E aí pessoal, continuando a nossa cobertura da SES 2017 aqui, nós estamos aqui no stand que a gente considerou até o momento o mais ousado, o mais curioso de todos. Vocês podem ver aqui atrás de mim, nós temos um trailer, um trailer gigante, e em cima dele tem até um helicóptero, cara. Mas aqui o mais interessante do lado, a gente tem um mecha, é um mecha de verdade, ele não é exatamente aquele mecha que você vê em animes e filme que destrói, tem armas e faz tudo que você pode imaginar, mas ele é um mecha para corrida. Esse negócio aqui, a pessoa pode entrar ali e controlar com os movimentos do corpo e sair correndo. Segundo o pessoal da Furion Robotics disse pra gente, ele consegue correr a 35 km por hora. Esse dispositivo aqui, como vocês podem ver, ele é todo hidráulico, tem bombas e tem pistões para todo lado. Enfim, a parte de interação humana ainda não está completa, você pode ver ali que tem apenas a parte do dorso do corpo que a pessoa poderia se instalar ali, digamos assim. Você senta e daí, aqui do lado, do lado esquerdo e do lado direito, teria uma parte para você plugar, digamos assim, a sua perna e o seu braço. E conforme você fosse se movendo, ele ia acompanhar os seus movimentos e sairia correndo daqui. Você pode ver que a gente tem uma perna aqui, uma outra lá, e ele meio que faz uma corrida de cachorrinho, digamos assim. Isso aqui, na verdade, é apenas uma prova de conceito, não tem nenhuma aplicação, digamos assim, pronta para ser usada para alguma coisa. A ideia é aprimorar uma tecnologia de próteses. Essa empresa está trabalhando em exoesqueletos humanos, para auxiliar humanos a levantarem coisas, pessoas que têm dificuldade de caminhar, pessoas que têm dificuldade de levantar coisas pesadas. Enfim, é um projeto interessante e esse negócio aqui apenas serve para correr. Ele não vai matar ninguém, mas, segundo o pessoal falou, ele pode funcionar, se você conseguir terminar a parte das mãos e das pernas. Mas, por enquanto, eles não vão fazer nenhuma demonstração aqui por motivos óbvios. É um espaço fechado, tem muita gente e é meio perigoso. Enfim, galera, isso aqui é o protótipo da Furion e vocês vão conferir mais detalhes sobre isso aí em breve. Então, isso aqui foi o TecMundo na SES. TecMundo na SES.